Temos agora connosco Sofia Oliveira, que está no último ano da licenciatura em Biologia na Universidade do Porto. A Sofia gosta do contacto com o público e é monitora em ações de divulgação científica vocacionada especialmente para jovens. Sofia? Pronta? Sim, boa sorte. Bem, se eu perguntasse a cada um de vocês, os extraterrestres existem? Será que existe realmente vida inteligente fora da Terra? Bem, vocês provavelmente pensariam, o quê? Mas aquela rapariga é maluca. Quer dizer, isto é um concurso de ciência, não é de ficção científica. Pois bem, mas vamos tentar olhar para esta questão do ponto de vista científico. A nossa galáxia, a Via Láctea, tem imensos planetas. Imaginemos então que este retângulo representa todos esses planetas. Muito bem, mas destes planetas todos, apenas alguns, uma fração muito pequena, digamos que vão ser habitáveis, ou seja, vão conseguir suportar a existência de vida. E para isso têm que cumprir determinados requisitos, nomeadamente ter uma fonte de água no estado líquido, que seja estável, uma fonte de energia e de minerais, também têm que ter características físicas que sejam compatíveis com a existência de vida. Faz sentido. Mas, mesmo nestes planetas habitáveis, em alguns pode simplesmente não surgir vida. Primeiro acaso, afinal, nem toda a gente compra o bilhete, ganha o euro ou milhões. E vejam que a nossa fatia realmente está a ficar cada vez mais reduzida. Mas, ainda há que sim, nestes planetas em que há vida, pode não se desenvolver vida inteligente. E reparem, esta fatia agora, esta nossa porção, está muito mais pequena do que aquele retângulo que tínhamos inicialmente. Mas, qual é então a probabilidade real de existirem civilizações, ou seja, populações inteligentes, populações que consigam realmente comunicar connosco? Eu tenho a resposta para isto. Aliás, eu não, mas Frank Drake tem. Este astrónomo e astrofísico americano desenvolveu em 1961 uma equação que nos permite, então, calcular o potencial número de civilizações que existem na nossa galáxia. E, segundo a estimativa dele, existem cerca de 10 mil civilizações na Via Láctea. Sim, ouviram bem? 10 mil! O quê? Mas, se existem assim tantas civilizações, se elas são assim tão comuns, porquê é que nós nunca contactámos com elas? Pois bem, isto é realmente uma contradição. E esta contradição é conhecida como o paradoxo de Fermi. Existem várias hipóteses para a explicar. Nós podemos ser tratados como um zoo. As civilizações vêem-nos, mas não contactam diretamente connosco, simplesmente para não interferir com a evolução natural da Terra. Podem-nos achar também que não somos intelectualmente dignos de tal, ou então podem estar só tão longe, tão longe, mas que não conseguem fisicamente, se não lhes é possível, contactar connosco. Entre muitas, muitas outras opções. Mas a verdade é que os cientistas não sabem se existem realmente outras civilizações da nossa galáxia. Aliás, nem sequer há dados que comprovem a existência de vida, por mais simples que seja, fora da Terra. Mas as probabilidades apontam nesse sentido. Portanto, quando quiserem ler sobre extraterrestres, não se esqueçam. Também podem ir à secção de Ciência. Muito obrigada. Vamos então ouvir o Júri novamente. Eu acho que é um excelente tema. Acho que foi muito bem escolhido. É o tipo de tema que agarra as pessoas. Não sei porque há coisas... As pessoas perguntam-me sempre quais são os temas em matemática que mais agarram e eu digo sempre que é o Euro Milhões. Eu um dia estava no dentista e de repente disse ao meu dentista, que era matemático, e ele passou o resto da consulta a perguntar-me coisas sobre o Euro Milhões. E este tipo de coisas, como por exemplo os extraterrestres, de facto é um tema que apaixona as pessoas e que as pessoas estão à espera que os cientistas digam alguma coisa sobre ele. De facto, por outro lado, é um tema super perigoso, porque facilmente se resvala para questões mal definidas, filosóficas, por exemplo, o que é vida, o que é inteligência, tudo isso. Ou seja, quando se fala de uma fórmula, depois nós temos de ter o cuidado de também não passar a ideia, ou melhor, passar uma ideia honesta, porque de facto é isso que nós somos, nós somos cientistas e temos de passar uma ideia honesta daquilo que sabemos e daquilo que não sabemos. Portanto, há sempre o perigo de depois passarmos uma imagem de que sabemos muito mais do que aquilo que sabemos. De facto, tudo isso são especulações. Põe essa fórmula, é uma fórmula baseada num cálculo que vale o que vale. Mas pronto, de resto, acho que estiveste bem, aliás, com todos esses objetos. Obrigada. Sofia, muito bem. Desta vez não vieste com luvas, não é? Na semifinal, a Sofia trouxe uma luva de cada cor, como viram ali assim no vídeo, e ela normalmente utiliza muito bem os objetos que traz. Eu gostei da utilização dos objetos. Pareceu-me, mais uma vez, que houve alguma aceleração na explicação. Parece-me o tema muito bom, o tema parece-me muito interessante. Parabéns. Obrigada. Muito bem. Um dos erros que frequentemente os cientistas cometem na comunicação é recusar a abordagem de temas sobre os quais existem muitas dúvidas, onde a margem de erro é demasiado grande. Portanto, é muito bom. A comunicação de ciência tem que responder às questões que as pessoas colocam, e os dois extraterrestres é, sem dúvida nenhuma, um tema ótimo, e tu agraste-o muito bem. Muito bem no arranque, na estrutura, no desenvolvimento e na utilização dos endereços, ainda que tenha dúvida aí nas proporções, eu não sei se toda a gente percebeu o nome do Fred Hoyle, quando se diz um nome, convém que as pessoas o percebam um bocadinho melhor, até porque ele é também um autor de ficção científica, famoso autor de ficção científica, e, portanto, provavelmente há pessoas que o conhecem também por aí. Só um comentário, a prova de que existem, de facto, civilizações inteligentes por aí é que nunca nos contactaram. Obrigada, Júri. Obrigada, Sibir. Até já.